Olá pessoal, se está gravando aqui, beleza? Seja bem-vindo a esse vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui, deixa eu dar um pause aqui, eu vou mostrar para vocês o que seria isso que eu tanto falo de você ter um operacional híbrido. O que é um operacional híbrido? É um operacional que você é você e um robô. Então, para mim, é a união de duas ferramentas incríveis, que é a gente, você tem a sua análise, você tem os seus estudos do mercado financeiro. No caso, eu estou operando aqui, eu estou olhando o mini índice aqui, bem tranquilo, que de boa. E você quer tirar suas análises, porém você não tem um operacional definido, mas você sabe que é um suporte, uma resistência, um topo, um fundo. Você entende, né? E aí, com a ideia de você ter um robô operando para você, você pode interferir nas operações. E o intuito da Zoe é esse. Não é que você compre um robô para ficar ali e deixar ele. Tem como? Tem como. Tem muita gente fazendo isso. Mas se você quer ter melhores resultados, igual o mês passado, eu operando fiz 50% do capital numa conta, operando com ela. E esse mês eu já estou com quase 20 e poucos por cento, já é dia 12. Com certeza, esse mês eu vou fazer 50% também. Mostrei meus resultados hoje, se você não faz parte do nosso grupo, tem aqui abaixo, tem descrição, tem os nossos sites, tem todos os dados nossos aí. Mostrei lá no canal do YouTube também. Hoje eu fiz 4.100, mais 4.000 num robô. E 4.100 operando manual e tal. Então, eu tenho meus resultados. Mas hoje, nossa, se eu fosse começar hoje, perguntar, se você fosse começar hoje, como que seria? Sem sombra de dúvida, seria dessa maneira que eu vou mostrar para você agora. A Zoe nada mais é do que um robô híbrido, que pode ser também operado apenas automatizado, sem interferência. E aí a gente criou, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Espera aí que eu vou resetar tudo e começar de novo. Pronto. E aí a gente criou, né? Eu juntamente com o meu programador, algo que pudesse ser, por exemplo, algo que pudesse ser fácil, dinâmico e lucrativo. E aí veio a ideia da Zoe, que é o meu operacional manual, que eu faço há seis anos que eu estou no mercado. Em setembro agora faz seis anos. E eu já utilizo ele há um bom tempo já. O operacionalzinho legal, tranquilo, não envolve loucura, a gente não se alavanca. Como é que você está vendo um grid imenso aí? Não. Não envolve loucura nisso aqui não, tá? É bem de boa mesmo. Ele é lucrativo, a longo prazo dá dinheiro. E é assim que a gente vem vencendo o mercado dia após dia, entendeu? E nisso, né? Eu vou dar um pause aqui para você, para mostrar na íntegra o que esse robô faz. Vocês estão vendo aqui, deixa eu começar uma operação, espera aí que está muito rápido. Aqui estou em um backtest, tá pessoal? Estou simulando como se fosse o mercado, com o meu robô, para vocês verem como ele foi. Pronto, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aconteceu uma situação que já mataria a charada. Vocês estão vendo aqui, eu estou com 12 dólares de lucro no dia, perdendo 6,50, porém na minha operação eu estou com lucro de 4,81. Então, se eu pegar 6,50, vamos supor 4,50 aqui, eu estou perdendo 2 dólares. Então, vamos supor, você está aqui, o mercado veio e corrigiu aqui, corrigiu aqui, corrigiu aqui, subiu, zoom. Aí aqui, ele ficou, por exemplo, com 1 dólar negativo, e você está ganhando 4 e pouco. Qual que é a tua ganância, de querer ficar nesse trade, querendo que o mercado exploda lá para cima, sendo que você já colocou dinheiro, você já capitalizou. Sabe quando você vai capitalizando? É o mesmo que você, por exemplo, eu emprestei, é a mesma coisa, não muda muita coisa não, eu emprestei 100 reais para um, a 10%, mais 100 reais para outro, para 5 pessoas. E você já recebeu, juntando os juros, você já recebeu, por exemplo, você está 100 reais, você emprestou 500, mas com os juros, você já recebeu de 4 pessoas, deu um total de 650 reais, por exemplo. E você falta 100 para receber de um indivíduo lá, que ele está, entendeu? Ele está te enrolando para pagar. É claro que na vida real, a gente não vai fazer isso, né? Aí no mercado, a gente tem que fazer, a gente tem que largar de mão, porque não faz sentido, porque quanto mais tempo passa numa operação, quanto ela vem em conta, para nós é prejuízo, no mundo não, no mundo físico não, mas aqui na bolsa é prejuízo isso para nós. Olha aqui, ele pegou aqui, pegou aqui, voltou, pagou, não faz médio com aumento, sem aumento, no caso esse operacional, ele é sem aumento de posição, ele fica sempre mantendo a mesma posiçãozinha, tem uns que faz aumento, outros não, se faz aumento é até melhor, porque você vai colocando mais dinheiro no bolso. E aí ele voltou, ele pagou um dinheirão para você, cara, isso aqui, até isso daqui, dependendo do meu lucro, se eu vejo que o mercado está meu, está despencando, vai romper um fundo, zera, zera esse negócio, porque você vai perder 2 dólares aqui, você já está ganhando 12, entendeu? Vamos deixar aqui para ver o que vai acontecer. Beleza, né? Aí, pronto, deu certo a operação, mas você ganhou 12,93, você viu que não faz sentido, você estava ganhando 12 e pouquinho, não fazia sentido ficar nesse trade, aqui nessa região, você já tem que, ó, clicar em zerar, é por isso que a gente criou essa aba, de resultado da operação, entendeu? Porque ela é o que segura você na operação, proporcionando o quê? um lucro dentro do teu próprio operacional, mesmo estando corrigindo a operação. No mini índice, isso é maravilhoso de ser feito. Vocês não têm ideia o quão gratificante que é, você vê aqui, nossa, eu já acumulei nesse trade, porque ele começou aqui, comprou, aí colocou um pouquinho no bolso, voltou, tal, a estratégia está desenhada aqui dentro do robô. E aí, chegou um momento, hoje mesmo, hoje, eu mostrei um trade para os alunos, aonde eu estava com, peraí, deixa eu só ver, peraí, vou ver se eu acho ele aqui, vou colocar. Olha aqui, presta atenção nesse vídeo aqui, falei hoje, olha que loucura, essa queda toda, eu estou perdendo 2,900, porém no trade, eu estou ganhando, perdendo, no trade, 3 mil, e estou ganhando 3,600, só que estava um trade muito complicado, não dava para eu ficar nesse trade, eu já estava com 94 contratos abertos, olha, cara, quem está com 94 contratos abertos e está num trade desse, ou ele está num gain muito grande, ou ele está num loss muito grande, aqui eu estou meio que no zero a zero, vocês estão vendo? Olha a maestria que é esse negócio, aí pronto. 3,600, ou seja, eu posso zerar esse trade aqui, porque ele está perigoso, eu vou zerar, mesmo que eu saia aqui com pouco lucro, eu protegi o capital, entendeu? Eu devolvi, mas protegi. A Zoe não tem para ninguém, cara, estava vendo esses 4, 5 mil, não, então, eu faço um trade hoje, então, quer dizer, hoje aconteceu isso, não é um negócio que acontece, tipo assim, ah, uma vez ou não, quase que diariamente isso acontece comigo, entendeu? Então, e é isso que eu quero passar para as pessoas, assim, que operam, não precisa nem ser com o meu operacional, porque o meu operacional já é desenvolvido para isso, para te dar uma margem de segurança, mas não vale, não faz sentido você ficar em determinadas operações, seria ganância, entendeu? Ganância da sua parte, ou até mesmo da minha parte, agora acho que ele buscou stop, não, também não buscou, foi, deu gain, ó, vamos lá, seria ganância da nossa parte, muitas vezes ficar em uma operação que não faz sentido mais, Ainda esse aqui, esse operacional, ele é um pouco mais, menos, ele dá menos oportunidades, tá? O da Zoe, que eu mostrei para vocês, do mini índice, aqui nesses pedaços aqui, ele vai colocando dinheiro no bolso todo o tempo, aqui ó, aqui já tinha colocado, aqui já tinha colocado muito dinheiro, eu não estava com tudo esse contrato, estaria com muito menos da metade, entendeu? Então, é até mais lucrativo aquele outro lá, é que demora mais para fazer o backtest do mini índice, ele é mais pesado, é por isso que eu fiz aqui no BRA50, mas a Zoe em si, o intuito dela sempre foi esse, fazer com que as pessoas que não sabem operar, mas que de repente tem até uma expertise com dinheiro mesmo, no dia a dia, pessoa que é esperta com dinheiro, sabe? Ela vai ganhar dinheiro com isso aqui, porque afinal, não, estou ganhando 100, perdendo 30, vou zerar esse negócio, entendeu? Ela não tem ganância, ela sabe devolver um pouquinho, deixa um pouquinho para o mercado, cara, porque se você não der um pouquinho, você vai dar um tantão depois, é sempre assim, você sabe disso, ainda aqui, igual eu falei para vocês, aqui ele sai no médio, o outro não, o outro ele vai fazendo as parcialzinhas no meio do caminho, eu vou fazer um vídeo dele, que vai ficar muito lento, que demora mais para carregar, mas o outro ele vai fazendo as parcialzinhas no meio do caminho, ele vai entregando, ele vai saindo com parciais, entendeu? Eu vou desenhar um aqui, só para vocês verem como que ficaria, como que ficaria o parcial, só um minutinho que eu já faço isso agora. Vamos lá pessoal, coloquei aqui o robôzinho da Zoe mesmo, que fica mais fácil de explicar aqui agora, vamos lá. Coloquei a Zoe aqui, é o meu robô mesmo, vocês podem ver que é a minha conta aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem, a minha conta ali, olha, vou mostrar aqui, ah está aqui, estava procurando onde estava, vocês podem ver, está aqui, vou jogar isso aqui para baixo, aqui, vou jogar aqui para baixo, aqui, pronto, está vendo, meu resultado de hoje, aqui, está vendo, 4 e 100, que eu tinha falado para vocês no início do vídeo, então é basicamente fazendo isso aqui, só que eu opero com mais contrato, pessoal, não se iluda com o resultado não, qualquer um pode conseguir, conseguir o que é valor, então vamos lá, vou mostrar para vocês, está vendo, a minha conta aqui e tal, certinho, belezinha, vamos lá, aqui, o que acontece, eu peguei só esse mês, que fica mais levinho, para poder explicar para vocês aqui, com uma maneira mais, mais fácil de vocês entenderem, o robô, ele faz as operações sozinha, está vendo, ele dá lucro, só que tem vezes que é desnecessário, não tem a necessidade de você ficar segurando um trade, sabe, se você sabe operar, você está sabendo o que eu estou te dizendo, então, o robô, ele foi feito, eu tenho o histórico dele, eu tenho robôs aqui com curva de capitais, inclusive, sensacional, esse trust aqui, meu, que eu opero, gosto de deixar bem claro, porque muita gente, está vendo, olha isso daqui, olha essa curva aqui, olha que curva lisa, está vendo, ele leva os stops, está bom, isso aqui, só que meu, eu tenho tanta confiança nesse robô, que eu até desconsidero isso daqui, é outro robô, está pessoal, é o meu operacional lá do fundo, do fundo que eu opero, então, tipo, ninguém nem tem acesso a esse robô, então, olha isso daqui, eu não tenho medo nenhum disso daqui, nenhum medo, nossa, mas olha o drawdown que você teve, cara, isso aqui pode ser um payroll, isso aqui pode ser N coisas, eu estou olhando aqui, desde 2021, o negócio me deu, com 10 mil, fiz 96 mil, tipo, e aí eu vou ficar com medo disso aqui, sendo que eu conheço, tem que conhecer a tua estratégia, claro, não vou ter medo disso, mas nunca na vida, entendeu, por quê? Porque eu sei que eu sou lucrativo, eu sei que esses momentos aqui, pode que eu passe um calorzinho ou outro, durante o dia, passa, você é da nossa profissão, faz parte, mas eu não vou desistir de um negócio por causa disso, quando você vê um robô, você tem que pensar da mesma forma, por quê? não é porque se, ah, eu estou vendo ali o robô, se o resultado dele for muito bom, também desconfie, se eu for mais ou menos, vai lá e olha, mas posso interferir nos trades? Ah, eu posso, eu tenho tempo para fazer isso, eu vou ficar na frente do computador? Eu vou, se você não for, daí nem esse vídeo é para você, de repente só por modo de conhecimento, né, agregar conhecimento a ti aí, mas se não, cara, olha isso aqui como uma profissão, day trade não é investimento, profissão isso aqui, todos os dias a gente faz o nosso dinheirinho, ali até 11 horas, 10 e meia, 11 horas, 11 e meia, o resto do dia, velho, vai para a rua, vai na academia, vai jogar futebol, vai fazer o que você quer, entendeu, nossa hora de trabalho é na parte da manhã, levanta sedão aí, faz suas coisas, entendeu, então vamos lá, vamos esperar aqui, agora está uma hora da tarde, a gente não opera mais, está vendo, terminou as operações de hoje, eu vou mostrar o próximo dia, para que vocês tirem as suas conclusões e vê, com seus próprios olhos, que no meio do caminho dá para a gente zerar o trade, sem precisar ficar passando estresse, não, está bom esse trade aqui, vou zerar, vou esperar o próximo, deu um lucrinho, pô, tá bom, vamos zerar, vamos esperar o próximo, e assim a gente vai evoluindo, vai crescendo o nosso capital, na hora que você vê, você fez uma porcentagem absurda, aí você roda um backtest daquele mês, você vê que o robô fez 30, você fez 50%, na grande maioria das vezes vai ser isso, entendeu, quem tem uma facilidade de leitura de gráfico, ajuda muito, entendeu, então, olha, quer ver, agora 5 e meia aqui, espera dar o horário, olha lá, começar mais um novo dia, olha lá, começou, já fez 33 aqui, beleza, foi muito rápido, olha lá, pegou aqui um trade, está vendo, então 4 reais negativo, vamos lá, já deu gain também, já puxou o train stop aqui, já deu 49 aqui, show de bola, vamos lá, está facinho, aqui está easy, very easy, very easy, beleza, eu quero que ele pegue a correção, para vocês verem o lucro acumulado da operação, que está indo sempre a favor da tendência, está muito fácil, recuperando que o robô já faz dinheiro, olha lá, 69, acho que não vai dar nem correção, pronto, pegou a correção, olha isso daqui, vamos lá, ele está 42 reais no positivo, já na operação, porque ele veio aqui, fez a parcial, ele está no trade ainda, 3 reais, se esse negócio eu volto e busco o trade lá em cima, ele pode voltar lá em cima, que vai fazer isso, não sei, mas já zera cara, olha lá, está vendo, 8 agora, já zera, aqui não dá para zerar, porque eu estou simulando aqui o dia, mas já zera, para que isso vai ficar aí, está vendo, olha lá, onde ele foi, foi lá em cima, desnecessário isso daqui, isso comigo não acontece, não acontece comigo, então se você está usando a Zoe, cara, lucro bom é lucro no bolso, esticou é bolso, esticou o preço a teu favor é bolso, vai, 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 vai capitalizando, vai capitalizando, vai capitalizando, que fica segurando o trade, ah, quero fazer um tradeão bonito, que não sei o que tem, cara, desnecessário, agora sim, ele protegeu o trade, veio a favor e protegeu, agora não compensa você sair, porque ele tem um trailing stop, entendeu, entrou em mais uma posição, já fez 124 no dia, vamos lá, lá, pronto, pegou um trade, estamos com 3 contratos posicionados, e nada da operação, não fez lucro nenhum ainda, olha lá, fez um lucro, está vendo, fez 27 e está devendo 5, cara, você ganhou 27, dá 5 para o mercado, zero, é assim que é, ah, mas o operacional não foi feito para deixar em automação, fica então, cara, ele, ele, né, é teu, o robô é teu, eu estou falando que eu, eu desenvolvi essa estratégia, eu sou o criador do robô, eu fiz tudo, cara, olha lá, está vendo, 46, ah, pode ser que ele vai lá em cima, te dá um lucro bom, pode ser, mas e se agora ele vai desandar, vai lá e buscar o stop, entendeu, olha lá, está vendo, mesmo assim, olha, mesmo assim, buscou a terceira mão lá, voltou aqui, pagou, você está com 90, entrega 30, cara, entrega, olha o tanto de oportunidade que o mercado está te dando, olha o tanto, não é uma nem duas não, são várias oportunidades que ele está te dando, ó, ó, está vendo, aí 100, já não compensa, mesmo assim, está assustado com o mercado, ainda, 123, você não está no prejuízo, bom, mas aí não compensa, vai pagar taxa que emolumenta, não vale a pena esse trade já, agora quando estava lá em, né, agora há pouco aqui, compensava, agora vamos ver, onde ele vai lá, ó, 129, perdendo 123, vamos ver, ó, acumulou mais um pouco, olha lá, está vendo, 215, perdendo 117, cara, tal, aqui é tchau, eu não fico posicionado, ah, mas poderá, 80, quase que tem, poderia ter ganhado mais, você é assim, eu não sou, respeito o teu jeito de ser, talvez você seja assim, eu sou o famoso trade bom de alface, acho que é por isso que eu estou aí, seis anos operando na bolsa, né, é o, é o medroso que ganha dinheiro aqui, é impossível, o ganancioso ganhar, entre o ganancioso e o medroso, o medroso sai positivo na bolsa, entendeu, ele cuida do capital dele, então aí, finalizou mais um dia, 384 reais, ah, eu fiz 200, o robô fez 300, não tem problema, vai ter dia que ele vai ter levado o stop, você ganhou dinheiro, entendeu, então a Zoe, pessoal, para quem não conhece, ela foi desenvolvida com esse intuito, com o intuito de você ganhar dinheiro, sendo híbrido, ou seja, manual, com robô, junta técnicas, as duas técnicas, e vai ganhar dinheiro, tá bom, espero que vocês tenham entendido esse vídeo, realmente poderia ficar aqui mostrando a curva de capital da Zoe, eu até vou mostrar para você ver, só com o robô operando, Zoe, histórico, M2, esse aqui, deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver, M2 desde 2023, 2023, 2023, 2022, aqui a Zoe, desde 2022, a curva dela, olha isso aqui, tá vendo, ela dá dinheiro, dá dinheiro, 36 mil, aqui começou com 10 mil, então foi 26 mil de lucro, tá vendo, esses momentos aqui, tem isso também, a pessoa entra aqui, ah, o robô não dá dinheiro, caramba, todo dia eu faço isso aqui, todo dia, 5 anos, 6 anos já, eu sei, o legal é você ter, tipo assim, 3 estratégias, igual eu tenho contas aqui, rodo com 3 robôs juntos, cada um com estratégia diferente da outra, cara, dá dinheiro, a gente faz uma graninha, todo dia, todo dia, todo dia, um perde, dois ganha, dois perde, um ganha mais ou menos, compensa um pouco, entendeu, é assim, cara, é uma empresa o negócio, olha isso aqui como empresa, como um negócio, olha como uma profissão, nada de investimento aqui, day trade não é investimento, aprenda isso, tá bom, é isso aí, se você quer conhecer a Zoe, fazer um trust nela, só me chamar, vou te liberar uma licença, já adianto, você precisa ter uma conta demo, em modo red, de preferência na XP, só que eu já vi outras corretoras, dá bastante diferença de resultado aí, então o melhor servidor que a gente tem, para a MetaTrader 5 hoje no Brasil, é a da XP, beleza, beleza, é isso aí então, sucesso e bons trades para você, tchau, tchau.